Música Música Yeah Olha o menino subindo o muro Eu sempre andei descalço na favela Vou com os maloca buscar um beck Então vira a direita da naviela Yeah Hoje mudou minha vida, minha rotina Quem diria? Hoje o moleque é milionário Então não bagate simpatia Invejoso hoje Hoje o dia te chamo, dia com a cara Lembra dos panos rasgados do moleque Do tênis rasgado, do chinelo quebrador Hoje o dia mudam todas as minhas vestes Hoje a cara é bravo, tá mordendo o meu braço E joga na cara Romeo e Juliette Um maloqueiro, eu sou um maconheiro nato Um artista no presente Mr. Kevin Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim Olha meu cordeiro, meu relógio, ele é importado O que me dá mais força pra nunca desistir Olha o monecantista, ele é o jovem milionário Eu vou pra quebrada contribui Olha que bagulho louco Na diga passava-se forte Quem tava lá? Vai compa assim como é que pode Se nem que o rebelento tá levando um bar É que tem bar espousado no seu carro Mas não sei qual morte tudo que vai voltar Tudo pode voltar, mas a trilha tá forte Só do sofrimento não vai passar Sem desespero porque não é que tá Toma uma cena, capa essa visão O maloqueiro veio relatar Não é ostentação, isso é superação De vida Hoje tudo de bom pra família Mas já nasceu pra vencer Olha só os meninos na maluquia Tão pousada no corre, já quer se envolver Eu tô vivendo uma vida E tô longe de perreco Vários que pagam de lock Deu mão de conta no forte Eu tô vivendo uma vida Eu tô vivendo uma vida E tô longe de perreco Vários que pagam de lock Eu tô vivendo uma vida Eu tô vivendo uma vida E tô vivendo uma vida E eu tô vivendo uma vida Eu tô vivendo uma vida Que me dá mais força pra nunca desistir Música Música